Sindolê-lê Eu pisei na folha Então, o nosso grupo de mulheres Ele surge um pouco da necessidade que a gente tem De geração de renda para as mulheres do campo Então a gente aqui no assentamento A gente teve sempre essa característica Das mulheres sempre participarem do processo de produção Desde a produção, o plantio, a colheita A higienização dos alimentos Entregá-la no barracão Para a comercialização dos projetos E ainda além disso A gente participa do financeiro De toda a organização dos projetos Que o grupo tem Que o grupo faz E aí a gente tem um grupo De consumidores que a gente foi dialogando Que a gente foi conquistando Através das redes sociais Eles fazem os pedidos A gente monta aqui as cestas para eles E leva até Bauru E tem um ponto de retirada lá Que é o Instituto Acesso Popular E aí a gente tenta o máximo possível Não usar nenhum tipo de embalagem plástica Nos nossos produtos Então a gente amarra com fibra de bananeira Então meu nome é Eliane Sou sentada aqui Tenho 22 anos Vai fazer já que estou aqui Tenho 6 filhos Criei todos meus filhos aqui Na roça E aqui a gente produz De tudo, um pouco O primeiro é o papo Feijão Mandioca Já produzi milho E agora no momento Estou enchendo com óleo Contando quiabo Vagem Feijão de corda Limão Maracujá Mamão De tudo, um pouquinho A produção dos alimentos Do grupo Mulherando Eles se misturam um pouco Com a história do assentamento Porque nós somos mulheres assentadas Então, desde o início do assentamento Constituído A gente já vem fazendo a discussão De produzir de forma agroecológica De forma sustentável Respeitando a natureza Respeitando a terra Respeitando a biodiversidade do lugar Essa diversidade Ela traz uma qualidade de vida alimentar Tanto pra gente Aqui no sítio Que tem uma diversidade grande De alimentos na nossa mesa Quanto as pessoas Que consomem os alimentos Que nós mandamos Através da cesta E da CSA Que é um segundo projeto nosso Que também recebe nossos alimentos Como nós temos Como as perspectivas agroecológicas Como o norte do nosso grupo A agroecologia Ela vem como contra-hegemonia Do modelo convencional Então Nós estamos na busca De processos Mais igualitários De equidade E equilíbrio Com a natureza E com os seres humanos Então A questão climática É uma pauta muito importante Que a agroecologia Traz como pauta também Mas integrada Com a questão social E com a questão cultural O grupo Mulherando Quer que a nossa juventude Esteja envolvida E por isso Fortalecemos Todas as nossas atividades Com a juventude A partir das Questões de decisões Potencializando O grupo como um todo Buscar uma qualidade de vida Valorizando o nosso produto Agregando valor É vida É trabalho É dar um sentido diferente Para a nossa vida Aqui no assentamento Com a organização das mulheres Capim da lagoa É O capim da lagoa O sereno molhou